VITÓRIA DE ONTEM Apertado, já vinha falando durante a semana Que não seria um jogo fácil, foi um jogo tenso Foi um jogo truncado, primeiro tempo na minha opinião O Vasco jogou um bom futebol Criou oportunidades, teve chance até de fazer Dois, três gols, mas ali Numa jogada interessante do Peck, do Nenê E um belo gol do Getúlio, não jogou muito bem Mas fez o gol, que é importante para centroavante O Vasco conseguiu abrir o placar Conseguiu sair na frente do Cruzeiro E depois segurou o resultado, segundo tempo Foi muito truncado, muito ali no meio de campo Muita disputa, muita briga Na segunda etapa Teve as entradas do Palácio, do Juninho Do próprio Raniel, o jogo não mudou muito O Cruzeiro até teve uma chance ou outra No final de empatar, mas eu acho que o resultado Mais justo ontem realmente foi A vitória do Vasco, que como eu falei Além dos três pontos, traz uma moral Traz uma confiança gigantesca O Cruzeiro vinha de nove vitórias consecutivas E tinha muita gente ali Cantando de galo, ou cantando Os raposa, para ser mais aí Futebolisticamente falando, falando que ia chegar aqui no Rio Ia bancar, ia conseguir a vitória Ia atropelar o Vasco, ia passar por cima E o que a gente viu foi Um jogo disputado E no final, o Vascão conseguindo Sair com esse resultado Extremamente positivo Agora o Vasco pula na tabela Sai dos 21, pula para 24 pontos Segue na terceira colocação Porque o Bahia também ganhou Mas encosta no Cruzeiro Encosta na liderança Chega ali a apenas quatro pontos Do líder, que é o, como eu falei, o Cruzeiro E o melhor de tudo, o Vasco segue invicto Sem perder no Campeonato Brasileiro É o único clube Da Série B e da Série A Sem perder ali em 12 rodadas Então isso aí traz, obviamente Principalmente para o setor defensivo Para o goleiro Uma confiança gigantesca Para a sequência desse campeonato Então é isso Gostei da apresentação Acho que foi um jogo Que o Vasco mereceu a vitória Que era a opinião de vocês Aqui embaixo nos comentários do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não gostaram Para vocês quem foi o melhor em campo Se eu tivesse que escolher o melhor Para mim foi o Yuri Lara Para mim partidaça Cão de guarda Pitbull Correu o jogo inteiro E obviamente, né Deu ali dentro de campo O que a gente espera dele Que é a vida vestindo a nossa cruz de mal E para fechar o vídeo aqui Eu vou trazer algo muito bacana Deu a louca Num dos nossos parceiros aqui do canal O site de apostas esportivas O 1xbet Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos Para você Que está inscrito aqui no canal Corte de notícias do Vasco Que são os seguintes O primeiro Todo o valor que você depositar lá Usando o link Que está aqui no primeiro comentário fixado E o código promocional Cortes Vasco Eles vão dobrar o valor dessa grana Ou seja, se você botar 10 reais Tu vai ganhar 20 Se tu botar 100 reais Tu automaticamente ganha 200 E o outro benefício No final do mês Eles vão estar sorteando dois PIX Para todo mundo Que como eu falei Se cadastrar E usar aquele código promocional Cortes Vasco Então você vai participar do sorteio De um PIX de mil reais E outro de 500 reais Então já corre lá Faz o seu cadastro Use o código promocional Que está no primeiro comentário fixado E faz um depósito mínimo lá De 5, 10, 20 reais Para fazer sua aposta No nosso Vascão Demorou? Tamo junto De Vascaíno Se você ainda não curtiu o vídeo Deixa aquele like Se você não está inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo No botãozinho vermelho E compartilha com os amigos Com a galera vascaína Espalhada pelo Brasil inteiro Grande abraço Vamos para cima Porque aqui é Vasco Valeu!